Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Famílias pobres são as mais afetadas pela inflação, segundo o estudo do Banco Central. Novos testes de vacina contra o coronavírus começam no Distrito Federal. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX. Os testes da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 começaram hoje no Distrito Federal. Em todo o Brasil serão 7 mil voluntários. Vamos à Brasília com Nathalie Machado ao vivo. Nathalie, quantas pessoas devem ser testadas por dia? Oi, Sérgio. Boa tarde, boa tarde a todos. Essas pessoas devem ser testadas aproximadamente, aí, o número de 20 voluntários diariamente. E antes delas passarem por este teste, elas precisam fazer exames clínicos. Aqui no Distrito Federal serão 800 voluntários. Diferentemente dos testes de outras vacinas, nessa terceira fase do estudo, os voluntários pertencem a diversos segmentos, o que inclui jovens, idosos e adultos portadores de doenças crônicas. Em todo o mundo, 60 mil pessoas participam desse estudo. Sérgio. Obrigado, Nathalie. Boa tarde. As famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos foram as mais afetadas pela inflação. Quem traz os detalhes é Camila Busnello. A alimentação é a que mais impacta, Camila. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Para as famílias mais pobres, foi a alimentação que mais pesou no custo de vida. Frutas, legumes, leite e derivados e também carnes. Segundo o estudo do Banco Central, a inflação de alimentos foi mais elevada nas regiões norte e nordeste, o que sugere um efeito do auxílio emergencial. E ainda sobre o auxílio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que vai prorrogar o benefício caso ocorra uma segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu volto com você, Sérgio. Tomara que não. Obrigado, Camila. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai pedir uma investigação da Polícia Federal sobre o apagão no Amapá. Um laudo preliminar aponta que o incêndio na subestação não foi causado por um raio, e sim por um superaquecimento num transformador. A empresa tem até amanhã para restabelecer 100% do fornecimento ou terá que pagar uma multa de 15 milhões de reais. Por causa do apagão, a eleição municipal em Macapá foi adiada pelo TSE. Pela primeira vez, drones vão ser usados no esquema de segurança no dia das eleições. Vamos até o Rio de Janeiro com a Renata Loures. Quem vai comandar o equipamento? Afinal, Renata, boa tarde. Oi, Sérgio. Muito boa tarde para você e também para quem acompanha a gente. Os policiais do grupamento aeromóvel da Polícia Militar foram treinados para operar esses drones. Essa tecnologia vai ser usada principalmente em bairros da região metropolitana do Rio. As imagens vão ser enviadas em tempo real para centros de operações e também para comandantes de unidades estratégicas. Esse planejamento foi feito para garantir a segurança durante as eleições municipais. Cerca de 20 mil policiais militares vão estar nas ruas nesse domingo. Sérgio. Obrigado, Renata. Bom trabalho. O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, é o convidado do JR Entrevista, hoje às 10h40 da noite. Você assiste a entrevista na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. O presidente Donald Trump não autorizou o acesso de Joe Biden aos relatórios de segurança dos Estados Unidos? Senadores do próprio Partido Republicano defenderam a liberação dos documentos para que o presidente eleito possa planejar as políticas de segurança interna? Trump não reconhece a vitória de Joe Biden e acusa os democratas de fraude. Dois estados ainda contam os votos. Biden segue com 290 delegados no colégio eleitoral. Um veterano da Segunda Guerra Mundial conseguiu se formar no ensino médio depois de 77 anos longe das salas de aula? Quando era adolescente, Milton Mocetini, de 93 anos, mentiu à idade para poder se alistar no exército. Ele nunca terminou os estudos, mas graças a um programa dedicado a ex-combatentes, ele finalmente teve a chance de conseguir o diploma. Chega ao fim essa edição, fique agora com o Cidade Alerta. Bom fim de tarde para você!